Charles Plann foi um piloto de caça americano e seu avião foi abatido numa guerra contra os vietnamitas. E ele saltou de paraquedas, foi salvo da queda, porém foi preso pelos seus inimigos. E ele permaneceu seis anos na prisão. Ao ser liberto, voltou do Vietnã aos Estados Unidos e ali ele passou da palestra sobre as lições de vida, o que ele aprendeu, o que ele vivenciou, o que ele pode trazer de instrução para cada uma das pessoas que passaram por dificuldade. E ele sonou um palestrante bastante conhecido nos Estados Unidos. Um dia ele entrou no restaurante, uma pessoa reconheceu e falou assim, você é o Charles Plann? Ele falou, sou, mas como é que você sabe? Ele riu por ele e falou assim, era eu quem dobrava seus paraquedas. Aí ele ficou tão admirado, falou assim, puxa, então eu devo minha vida a você, porque quando atingiram o meu avião, eu saltei de paraquedas e o paraquedas funcionou. Eu não morri porque o paraquedas funcionou. Automaticamente eu devo minha vida a você. Aí deu um abraço nele, agradeceu e foi gostoso aquele encontro ali e a pessoa ficou feliz também de ver o homem que havia sido salvo por ele. Charles Plann voltou e ficou meditando na casa dele, que quando ele era piloto, ele nunca não lembra ter dito obrigado ou cumprimentado, dado um bom dia, aquele homem que um dia viria salvar a sua vida. E a partir daquele dia, toda a palestra ele começava. Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Você já lembrou de agradecer a ele? O que isso traz para nós? Às vezes nós somos tão ingratos, esquecemos de agradecer os nossos pais, nós formamos, nós trabalhamos, porque os nossos pais oraram, trabalharam, investiram em nossas vidas. Nós esquecemos de agradecer o nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa. A gente só lembra de falar os defeitos, mas não lembramos de agradecer. Lembramos de agradecer a Deus. O Senhor nos deu a vida, o Senhor nos dá oportunidade. Deus é tão maravilhoso que fez esse vídeo chegar até você para falar isso. A gratidão é um sentimento dos nobres. E lembre-se de uma coisa, quanto mais você agradecer as pessoas e a Deus, mais motivos você terá para ser grato. Pensa sobre isso e que Deus te abençoe.